Amigos do programa do Pacheco Filho, estamos aqui na delegacia de polícia de Coruatá. Teve uma confraternização de sábado para domingo. E aí, nessa confraternização, teve um puta pé de briga. E vamos ver a história com esse rapaz. Ele vai contar. A mãe dele, ele foi para uma festa. Teve uma confusão com você? Não, com meu irmão. Com seu irmão. Eu estava em casa, quando eu sentei a balera e fui para lá. Cheguei lá, minha mãe já estava no chão, já tinha jogado um tijolo na cabeça dela. Jogaram um tijolo na cabeça da sua mãe? Foi. E aí? E aí foi que foi o puta pé de pedra, pedra para lá, pedra para cá. Pedra para lá, pedra para cá, acertaram uma pedra na sua mãezinha, que foi salvar seu irmão. E eu fui para me defender. Salvar sua mãe? Fui para me defender dela também. E aí? E aí foi que eu puxei pela faca, né? Também, na hora que eu já não vi mais nada. Para o telespectador entender, o irmão dele, eu vou conversar com o meu amigo da polícia que está aqui, eu vou contar a história. Não, é só para você ouvir. Eu vou contar a história, você vai ouvindo aí. Aí, o irmão dele ia passando, viu a confraternização, não é isso? Aí disse, eu vou tomar uma dozinha aqui. Aí, o cara deu uma dozinha para ele. Aí, ele foi embora, ou ficou tomando a dozinha? Não, ele ficou lá. Ficou lá, bebendo com a turma, bebendo, bebendo. Aí, teve um puta pé de briga com o irmão desse aqui. O irmão desse, o irmão dele. Puta pé de briga, briga da festa. Cadeira para cá, garrafada para lá. E aí, a mãe desse aqui, veio, meu filho, meu filho, querendo agarrar o filho. Aí, uma pedrada, pega na cabeça da mãe desse aqui. Esse veio correndo, vendo a mãe dele, ensanguentada, não é isso? Ficou doido, ficou doido, o homem ficou doido. Arrancou uma peixeira, e aí, meteu em outra pessoa. Furou, não é isso? Não, só ralou o braço dele. Ralou, né? É. E ralado, ele está no hospital? Foi só ralado também. Só ralado. Já esteve no hospital, e já saiu. Já foi só raladura mesmo. Você não, vendo sua mãe com a cabeça quebrada, ficou doido. Ave Maria, quem é que não vê a mãe do cara, né? Realmente, você tem razão. E essa você tem razão. Seu nome? Zé Domingos Teixeira de Souza. Zé Domingos Teixeira. Já foi preso alguma vez? Não, senhor. Só detido mesmo aqui. Você pode dar 10 na mesa. Baderna. Foi. Essa confusão aconteceu no bairro Trisidela, rua do Buriti, aqui em Coruatá. Cadeirada. Jogaram garrafo no outro. Copada. E foi confusão doida, senhor. E aí, só deu pra mãe desse aqui, coitado, que foi apartar a briga do irmão dele. Esse aqui não tava nem lá na festa, mas nós que viu a mãe dele ensanguentada, e aí ele pegou a peixeira, meteu no... Passei a faca no braço dele. Só no braço. Confusão por cima de confusão, na Trisidela. Na situação, né? O cara vê a mãe do cara na situação aí. Não, não, não. Eu me desculpe dizer, mas você tem razão. Tá certo, tá certo. Desculpa. Se foi assim, você tem razão. Esse é meu ponto de vista. Voltamos para os nossos estúdios. Tchau. 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 Tchau.